Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? E o que é aqui? O que você vai fazer? Apenhar a chave e abrir. Vou abrir o pacote. Fala! O meu pacote. Tá, vá. Vamos abrir e ver o que chegou. Eu não sei abrir. Vou abrir. Vou abrir. Eu esqueci pelo vídeo. Vou abrir. Sim, tudo bem. Esse é o têcho de Esdragón. Qual é? Não, é algo assim preparado. Sim, é o têcho de Esdragón. É o têcho de Esdragón. É o têcho de Esdragón, né? É e o têcho de Esdragón. E a minha roupa é o têcho. É a minha roupa é melhor. É a minha roupa. Para a minha roupa é bem depois. A gente veio com vários plásticos, hein, Natalinha? A gente vai acabar de abrir pra vocês aqui em casa. Ó, a louca que veio foi essa daqui. Veio com a roupinha, roupinha feia pra dedéu, o sapatinho e o óculos. Agora eu vou abrir uma e a Natalinha vai abrir a outra, né, Natalinha? Vamos ver, ó, a caixinha aqui mostra que vem uns adesivos, uma mamadeira, o sapato, a roupa, o óculos e a bonequinha. Fala que é da série 1 e vamos ver qual que vem. Abre a tua. Vem o zíper. E eu acho que como a outra vem, mas o zíper, ó, ele não abre muito bem. Tem que fazer com o dente. Veio um adesivo. Veio um adesivo. E olha o pincelinho. Sim, carinho, aqui. Outro plástico. Mais outro adesivo. Muita adesivo. Uau, a menina foi estipulante. Ela foi feita. Ela foi feita, né? Outro plástico, já foram três. Tem muito plástico aqui, hein? Outro adesivo. Ó, vem um monte de ursinhos, que bonitinho. Outro plástico. Espera. Tem que fazer coisa pra abrir, porque senão... Então, ó, aqui já tem uma roupinha. Ó, a roupinha é igual a outra. A roupinha é igual. Vamos ver. Vai abrindo, Nathalie. Vem um monte. A mamadeira também é igual a outra. Vamos ver. Mas a menininha é diferente, hein? Ó, vem assim, vem desmontada. Que é pra poder a gente vestir a roupa dela, né? Vamos ver o sapatinho. Ó, o sapatinho. O outro sapatinho. Que vai sair volando. E o óculos que é igual... Ó, caiu a cabeça. Por quê? Se elas ficam no pé... Tem onde colocar elas aqui, ó. O pezinho, sabe? Pra elas ficarem em pé. E aqui... E aqui vem, ó. Aqui é tipo a banheira, né? Que eles falam. Tem a cestinha pra fazer a bolsa. E o óculos. Dois óculos de Atenas. Vamos ver isso? Vamos abrir. Vou abrir o da Nathalie aqui rapidinho. Ó, vem muitos adesivos. Essa daqui vai ser a da Nathalie. Valeu. A Nathalie ganhou um Pocoyo e uma LOL. E a Nathalie duas LOLs. Não esquecendo, gente, que essas LOLs não são verdadeiras. São da China. China. Depois vamos ver se vale a pena, né? Comprar uma LOL de verdade aqui custa 15 euros. E essas três LOLs custaram 13 euros. Então, a gente economizou aí um dinheirinho. E a Nathalie ainda é pequena. Então, ó. Veio a mesma roupa. Isso super mal, né, gente? Colocar em todas a mesma roupa. Eu não gostei. Não gostei mesmo. A gente teve que ter usado a mesma roupa, né? Mas fazer o quê? Vamos ver a bonequinha, né? Que bonequinha vem. A mamadeirinha também é a mesma. Só muda a cor, ó. Vamos abrir, Nathalie? Vamos ver qual a Nathalie veio? Sim. Veio repetida. Olha, veio a mesma. Então, gente, eu não gostei. Não gostei. Acho que não vale muito a pena, não. Agora, a próxima que eu vou comprar pra ela vai ser uma de verdade. E a gente vai comparar. Porque como ela ainda não tem nenhuma de verdade, não dá pra me comparar, né? Mas aí a gente vai acabar de montar aqui. Então, gente, ficaram assim. Essa LOL tá na banheira com a sua mamadeira. E as duas LOL igual aqui. Eu acho que... Eu não sei quanto que custa uma LOL aí no Brasil, né? Mas aqui na Europa eu acho que não vale muito a pena comprar da China, não. Porque eu não gostei que as roupinhas vieram iguais. E que veio uma repetida. Se tendo tantas, né? Colocaram em uma repetida. Mas a Nathalie gostou. Você gostou, Nathalie? Sim. Ela já tá aqui colocando os adesivos em todos os lugares. Que vem bastante adesivo. E é isso daí. Um grande beijo a todos. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.